Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo hoje a gente vai estar jogando, fazendo um teste e vendo como é que está o Gear 5 no Xbox Series S. Pela primeira vez estou trazendo conteúdo do videogame aqui no canal. A gente vai conferir um pouquinho do jogo. Estou capturando direto para uma placa de captura, ou seja, não tem perda na qualidade e a placa de captura é que a Vermídia mandou aqui para o canal, a GC553. A captura está sendo feita em 1440p, 60 quadros por segundo, então a qualidade vai ficar excepcional para vocês. Já dá o like no vídeo se você gostar, se inscreve no canal, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e também a Amazon. Me segue lá no Twitch para acompanhar as sagas do canal ArrobaLoucoBaltar e vamos lá conferir o Gears 5 no Xbox Series S, o console da pobretude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já vai largando o like aí, Malu, e se inscrevendo lá na Twitch, e virando praia lá pra ajudar o seu battle aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A duplagem do Gears é boa, né? Beleza, chegando nas coordenadas do verde Bem-vindos à hora Não achei nenhuma opção aqui pra ver a voz original Eu prefiro jogar sempre com a voz original Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite Dormi uns oito ou nove minutos Pesadelos Tá igual ao streaming Isso melhora? Fica tolerável Beleza, vamos ver isso aqui Vamos lá Se prepara pra descer Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não Theo, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá Merda Valeu, Theo Sam, a gente tá indo Entendido Estamos a bastos aqui em cima Até mais tarde Ei, ei Você vem? Nossa, mano Começou, mano Beleza Beleza, controle Vamos entrar Controle Sério? Eu tenho um nome Controle Regras são regras, velho Digo, controle A coisa já tá feia do jeito que tá O coração não sente É a minha decisão Beleza? Se a primeira-ministra não curtir Ela briga comigo Seio quase certeza de que vai Então diga onde é, controle Eu vou tentar Mas olha Ninguém pisa nesse lugar Há uns 25 anos É, isso É meio evidente Vocês não estão aí a passeio Lancem um antigo protótipo Do martelo da aurora E segundo as suas informações Um dos silos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem Só levo o David pra uma sala de controle funcional Ele cuida do lançamento Bom, pessoal Eu consigo ver aqui a qualidade Não sei Mas me parece que tá Algo entre 1440p e 1080p Não sei se é o tal do 4K do X, não Mas a gente já nota aqui Que tem algumas Alguns detalhes ali na água, tá vendo? Na Na Escura ali da Da água, tá vendo? É Olha lá Lá no cantinho Lá no final Pé da pedra Você nota, ó Que perde um pouquinho A qualidade Mas, cara A qualidade é muito boa É muito boa E totalmente aceitável Principalmente pelo preço desse console, cara É Eu sei que o Gears A implementação do Gears No PC É absurda também, né? A Microsoft Assim como a Epic Consegue tirar o melhor Da Da Unreal Então o jogo é muito bem otimizado No PC Também Você não precisa de um PC tão forte assim Pra jogar o Gears bem Isso aqui é do zone Isso aqui já tinha que ter acabado há muito tempo Você tem que apertar o botão duas vezes pro cara Subir Bom É A performance do jogo Porra, não tem o que falar, cara Não tem o que falar A Microsoft Porra, tinha que Voltar a investir Em jogos assim A qualidade da parada é realmente Porra Absurda, né? Pena que seja tão pouco jogo Que a Microsoft faz assim Nesse estilo Tá liso, 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 liso E uma qualidade bem maneira Uma parada que Eu Tô tendo problema Com o Xbox Series S Pra capturar Pelo que eu via Que o pessoal reclamou um pouco Da Avenida Que é a placa que eu uso aqui Eu não tô conseguindo utilizar O modo jogo Não Quando eu boto o modo jogo Ele fica perdendo o sinal Aqui no Series S Eu ainda não sei Por quê Ainda não tive muito tempo Pra Pra pesquisar isso É bom lembrar Do cemitério de Locust Nessa ilha Se chocar A gente vai ficar cercado De Swarm Esse é um jeito E tanto De voltar pra Azura É Mas subimos Essa terra Diz E vamos Chutar o Swarm Na órbita Ainda não tive muito tempo Pra ver isso Mas a diferença Pra vocês Aí Por É Volta O que é isso Como você revista Um lugar Caindo aos pedaços Com rapidez Vamos Podemos usar A borda As piadinhas Do dia Mas Dizem que Esse aqui É o melhor De todos Não Na verdade Dizem que Dois ou três São o melhor De todos Todos os Guias Eu enjoei Na metade Mas agora Que eu tenho O Xbox Eu posso jogar Todos Inclusive Porque o Dois e o Três Não tinha Pro PC Inclusive Chamar a galera Pra jogar Com os outros Personagens Aqui E eu espero Que vocês não Fiquem fazendo Piadas sem graça Iguals a eles A qualidade Eu sei Eu sei Eu sei que isso é idiotice Eu sei que isso é Puro Pecismo E eu não Quero trazer Isso pro console Mas é só Pra gente Ver a diferença Porque No PC Cara A gente paga Muito caro Achei que não Achei que não teria Mais corpos Poucos de nós Saíram de azura Com vida Quando o burro Fala O outro Abaixa a orelha Então No PC A gente tem Muito detalhe Que só os inteligentes Podem ver Então você tem Um monte de coisa Ali Um monte de gráfico Que você Não nota diferença E cara Você consegue Até agora O Sirius S Pra mim Cara É Eu tenho que reclamar Juntos um pouco Minha namorada mágica Tá jogando o Ori Aqui Ela tá maravilhada Com o Ori Ela tava no trabalho Lá mandando mensagem Pô Deixa eu ficar com o Xbox Pra jogar o Ori A única coisa Você tem direito De virar Prime No meu canal Falei pra ela Aí ela até Renovou o Prime Lá em lá Mas Cara Não é que eu não Goste do Xbox Series X Não é que eu não Goste do Series X É que eu acho Que faltam jogos Pra Da Microsoft Que usem o poder Do console Eu não quero usar O poder do console No Crackdown No Bleeding Head Tá ligado Ah beleza Você usa no Gears Tá Mas só no Gears Vamos atravessar Talvez quando aparecer aí O Aquele Se você usa que faz Eu vou falar assim Pô Eu queria ter jogado Em 4K O Senua Mas aí eu jogo no PC Tudo bem Mas Essa não é a realidade De tudo bem Por isso que o Series X Pra mim é uma ótima opção Pra trás Tem mais desmoronando Eu também não tô capturando Com o HDR Porque Eu tô no início ainda Ainda não mexia muito Na placa Mas a placa captura Com o HDR Também Pra poder ter botado Com o HDR Aqui Adivinha quem é Manda a putação Pra ver o que tá rolando Vamos ver Agora vai ter aquele combate Do Gears Que tira de festinha Essa que é foda Meu Deus Eu cuido disso aqui Caramba Aqui no PC Eu não lembro dessa névoa não Ele Ele não Não faz furtivo Eu não lembro Onde Ok Vamos derrubar ele Cara E outra coisa Esse controle Do arco Mas a mira Tá meio durona É uma coisa do Gears Também que eu São essas armas Cara Que são as mesmas armas Desde o primeiro Gears Eu tô exagerando Ou realmente são As mesmas armas Porque pelo que eu me lembro São Pelo que eu me lembro São Agora pode ser Que eu esteja Enganado Enganado Por que a galera fala Que o Delecha fez É só botar pra frente E zerar E o Gears Não Se alguém souber Como eu faço Pra botar a voz Original Coloca aí nos comentários Eu tô legal Eu tô legal Tá Vamos achar o filho Só pra gostar Você não tá legal Vou ouvir A iluminação do jogo Tá bem bacana Muitas coméias Ativas e cemitérios Em fase de eclosão Por toda parte Por isso que tem que ativar O martelo da Aurora Tomara que a Jean concorde Eu gosto muito Desse esquema do Gears De ter quatro personagens Assim Pô cara Eu só acho que o Gears Tem que ter uma pegada Um pouco mais séria Tá ligado Eles tinham que melhorar Um pouquinho O sistema de tiro Porque eu não acho Que a história Deve ser ruim Não Eu realmente não Não lembro mais Da história Mas deve ser uma pegada Meia Starcraft Que eu acho maneiro Tá vendo Essa mecânica Do Gears Ela não foi atualizada Deve ter sofrido Algumas atualizações Mas podia ter mudado Muitas coisas Podia ter mudado Muitas coisas Como é que eu recarrei? Não é que eu recarrei Exterminado Essa névoa forte Essa névoa forte Assim Eu não lembro No PC Não Tem algumas partes Ali que eu não consegui enxergar Jogando granada Jogando granada Jogando granada de fragmentação Neutralizado Esse lance de ninho também No quarto Meu Deus Como eu odiei isso Ele tinha um outro amigo né o Marcos Ele tinha um outro amigo né o Marcos Não esquece de deixar aí nos comentários Cara as opiniões de vocês sobre o Series S Tá em falta Na Amazon também Acho que mais de 15 pessoas Já compraram o console No meu link Só que a Microsoft Parece que tá tendo mais dificuldade Do que a Sony né cara Pra vender o Series S E o Series X Eu sempre pergunto lá pra Pra menina lá da Amos Ela fala ó cara Não tem Tem que ver com a Bill Gates Tem que ver com a Bill Graal Porque pô Parece que a queda da Microsoft Aconteceu junto com a Bill Graal Quando os caras da Bill Graal foram presos Nunca mais apareceu Xbox aí pra vender É aqui Você nota aqui que é um Talvez um 1080p Um pouquinho mais de 1080p Não sei Mas não tá feio não Tá legal Tá legal Vocês pegam a direita Marcos e eu pegamos a esquerda Vamos achar o estilo Boa ideia Mas mantenha contato Tem certeza disso? Dois hilos Dois caminhos Tem uma ideia melhor? Pelo preço desse console aqui Cara Se você não quer ficar de pescismo Porra Conversando com seus amigos Atafa no Discord E Jogando jogo merda LoL Essas porra aí Caralho ProxyWox Eu acho que é dois mil e setecentos Ali eu posso mandar o bicho pegar Mas essas armas não vão matar mesmo Delta Escutido Vai lá Parece algum tipo de túnel de exaustão Mas é de um símbolo? Só tem um jeito de descobrir Eu queria muito ver esse jogo Com a voz original Eu queria muito ver esse jogo com a voz original Eu acho que ela entrou De ter economizado um pouco no processador E ter colocado uma placa de vinho Um tiquinho melhor Talvez, mas essa é a opinião minha de engenheiro baseada no foda-se Não, você perde muito o localzinho ali Não, parece que está em baixa resolução ali Parece que as texturas são em baixa resolução Tá vendo? Mas eu também já não lembro como é que é no PC Não tem esses problemas de baixa resolução no PC não Mas eu não lembro se é muito mais bonito do que isso De qualquer forma, cara É muito aceitável Principalmente porque roda bicho Se você for isso Se fosse 30 quadros Beleza, acabou Agora, vamos descobrir como será Eu gosto muito dessas 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 partes, assim, da interação dos personagens do Guias, né Quando você está andando nesses corredores, assim E os caras ficam conversando No Guias 4 O Guias 4 tem uma qualidade absurda Visual Assim, de som também O que eu não consigo gostar do Guias é esse combate, cara É o combate com o Guias Ele me irrita profundamente esse tiro de festínio Dave, consegue abrir isso? Cara, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia Que seja É uma ilha isolada A centenas de quilômetros da costa Aham Vamos garantir isso Depois que a gente se mandar E esse jogo Tem uma parte Que a galera falou Que Que eu não cheguei Que é a parte do Eu troco as armas do Guias Eu não sinto diferença nenhuma Já não lembro mais Todas pra mim parecem iguais A galera falou Que tem uma parte Que é um mundo aberto fake, né Igual do The Last of Us Do Uncharted Do Lost Regas James, estamos acima de você Tô te vendo A gente pode ajudar Daqui de cima Se abaixo já Só nos diga em quem mirar Tá, agora Atire Baixa o carro Baixa aí, cara Deixa esse pichão É, eu tenho um rio Granada de fragmentação Tem granada Ah, essa aqui é a escopeta, né Não tem granada Que cabelo No 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 É lá embaixo, você vê que a resolução é um pouquinho baixa mesmo. Ah, não sei qual que é isso. Ué, cara. Eu fico com isso. Alvo abatido. Peguei. 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 Chegou o... 4 Chega lá Ah, é o... É o... É o... É o... Neutralizado A resolução do bicho tá muito baixa ali, né, cara Ou esse bicho é mal feito assim mesmo Já não lembro, né Mas aqui você nota mesmo Que a resolução ficou bem baixa Pô, foda-se, cara Tem mais alguns aqui em cima Vocês dois, sigam em frente Entendido Cuidado, suor Eita Eita Caralho Caralho Controle, aqueles recorços cairiam bem Tipo agora O Condor tá bem próximo da Eri Delta Beleza moleque, reforços a caminho Tem Guardiões e DR1, o que você quer? Guarde Manda Guardiões É pra já Caralho esse bicho, cara, né Ela me tira sangue Tô chegando Tô gerendo Tô chegando Tem cara No meu Deus, cara Mato de um chutei sem redução Vem cara Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Finalmente! Esses aí já eram. A recuperação está segura. Agradeço sua recuperação nessa questão. Aí controle, o Carrier já era. Valeu pela ajuda. D.B., um vai proteger a área e o outro vem com a gente. Vamos! A resolução aqui ficou bem baixa mesmo, cara. Não sei se 1080p ou as texturas até menor do que isso. Mas sinceramente, cara, pelo preço do console, o Microsoft conseguiu botar um preço muito baixo no console. Pô, só acho que ele podia ter uma placa de 25 melhor. Vai lá. Não dá, tá trancada. Tem que achar outra forma de abrir. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não sei se um PC com uma 1660 Super, talvez você consiga Uma qualidade melhor Do que o console Mais uma 1660 Fora de previsitação Mais que o preço Oficial do Xbox Series X Pelo que eu sei Ele está abrindo uma porta Bom, de qualquer forma A porta está aberta Valeu, Dave Então os dados que o Dave baixou Tem um buraco No acesso de segurança mais alto O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada Mas agora eu preciso saber Acho que o que está faltando Foi tirado da rede E quem teria autoridade para fazer isso? Na época? Só o comando da instalação Acho o escritório e dá uma fuçada Tá bom Positivo Analisando proximidades Detectando tecnologia inferior Tá vendo, é maneiro É quando chega nessas partes Assim do suspense Do Gears Dá uma imersão Bem bacana Porque o jogo é Graficamente muito bonito Bem, é um prazer É um prazer Servir ao seu lado Como é isso? Eu não lembro por onde que é, eu joguei até essa parte aqui. Eu não lembro por onde que é, eu joguei até essa parte aqui. Droga! JPD, perdemos o nosso apoio! Eu estou no vídeo, meu caralho, que é esse cara? Tá vendo? Esse que eu não gosto, meu Deus! Matar pra caralho! Eu parei de jogar, eu vou para essa parte aqui. Vai! Vai, descarrega! Tanto tiro, tem que dar que fica com a segunda missão. Caralho! Só que aí, cara! Tem que ir! 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 Um olho queira! Ao menos cheirão d'água... Opa, pronto. Vamos achar o escritório. E como seriam as instalações de um escritório de comando? Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez, escrito Comandante. É uma resposta justa. É, o escritório de comando é aqui. Mas a porta está trancada. Dave, tem tudo. De onde vai dar? Ah, então o Baird quer dados perdidos. E como dá para identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Não é o escritório de comando. E esse jogo é uma continuação total do 4. Pelo que eu joguei no 4, assim, isso aqui parece que continua exatamente onde o 4 parou, né? E o cara lendo com ar na alma, né? Abre aí, Dave, insano. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Agradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforça. O quê? Onde você está? O selo, achamos. E estão todos em cima da gente. Ah, merda. A gente está indo. A merda não é pra cá. Ah, merda. Não é pra cá. Eu preciso de ajuda. Desce, cara. Merda, não estava de brincadeira. Caramba, não estava de carizãozinho de um minuto. É, muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Tchau, tchau. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Bora, cara. Claro, não morreu nem com a paz Chape. ... ... ... ... ... ... Lançando granada de fragmentação. Essa aqui qual é? Que porra! Estão lá! Que bacana que vocês apareceram. Não, sem problema. Acredite-se que sim. Então vamos fazer o lançamento, o Dave ensaio. É, no PC eu tenho certeza que eu vim até aqui. Parei aqui. Marcos, você conhece bem a Jean, quão brava ela vai ficar se a gente lançar isso aqui? Ah, eu diria que vai ter algo entre uma úlcera e um aneurisma. Hum, por mim tá ok. Eu não sei se é por aqui, agora eu não sei o que tem que fazer. Ah, se tu fizer isso aqui... Ah tá, tem que soltar o negócio dele. Tenho uma olhada aí na caridade da parada. Da iluminação, que tá bem maneira. Eles usam a resolução dinâmica muito bem, né? Quando precisa baixar a resolução, o jogo baixa. Vamos conectar o Dave aos controles. E você... Você não sente tanto, né? Principalmente porque não tem queda de quadro. Mas se você olhar, olha as texturas lá atrás, ó. Perto do 3, ó. Desses números 3. Quando eu virar rápido, olha só. Olha lá. Espera. Detalhes específicas. É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa de finalizar. Iniciar lançamento. Erro. 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 A escotilha não tá abrindo. Pois é claro. Eu vi que tava fácil demais. Bernd, opções. Sai daí! As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos! Energia hidráulica externa ligando. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar a fecha de missão. Iniciar a fecha de missão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem! Vem comigo! Não. Agora vamos abrir essa escotilha. Então qual é o plano? Sei lá. Deve ter um controle manual pra tudo todo. Vamos ver pra chegar lá. Não. Caralho. Não tem arma, cara. Não tem arma, cara. Temos que passar por esse voo. Meu Deus. Isso aqui não é arma, cara. Essa aqui é a gente. É se calhar vamos afinar o ar nós dessa pegada. Toda a punição é três de cavalo do ar. A glass estamos apontando e, por que mais Fura seja errada! Sala, não vai falar a pena. Não é por aqui não Essa porra não funciona, cara Granada de fragmentação Vai explodir Não, não é por aqui Não, não é por aqui Merda, outro vão Ele jogou por três Odel, quantos doutores o solvete tem? Geralmente, quatro Tá, qual é? Mas que merda, emperrou Dá pra contornar, vamos Lá em cima Fira que não foi uma ideia muito boa, cara Lá em cima Não, não é? Lá em cima Tchau, gente Achei! Achei! Nossa, tem dupe pra caramba! A passarana não vai aguentar! Daqui a pouco, senão vai importar! Merda! Merda! Qual é? Treze segundos para lançar. Vamos nessa! Rápido! Dez segundos para lançar. Dez! Não dá tempo! Vamos lá! Quem matou o Deve? Andale! Não! O Deve ainda tá lá! E tá aí! Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! Te peguei! Deve limpar! Deve limpar! Tchau! Tudo bem! Tchau! Marcos ficou bolado, Marcos. Bem-vindos, meninos. Ah, só uma coisa. A Jean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada. E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês. Todos vocês. Entendido, controle. Vamos lá, hora das consequências. Eu sempre quis ver um Gears RPG, cara. Sempre quis ver você da maneira. James, e se eu falar com a Jean antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Espera aí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza? Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Tomando a mão do cara. Pare de tentar se provar. Compre seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha? Até as pessoas normais tomam os lugares. O que sempre acontece. Olha lá no guia. Olha lá no guia. Olha lá. Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Tá bom. Se eu não me engano, essa voz é a mesma voz da Kerrigan, ou não? Não tenho certeza. Mas esses dubladores aí tentam... Os dados estão aí, Damon. Mas... O que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos verbos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão rastreia e piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente grata. Para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma guia que entende sarcasmo. Aqui. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Pera aí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com o satélite funcionando vai ser difícil controlar o Face. O que o Dave tem? Ah, ele está com os problemas. É foda que você fica realmente perdido na história, né? Ah, daquele tipo. Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso. Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Então, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente o único. Uhum. E? E ele é todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites pra tentar achar. Tenho. Só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo pra sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Damon, o seu módulo de combate genial está pronto. A palavra genial foi usada com sarcasmo. Foi compreensível? Me sigam. Bom, vamos ver. Eu sei que o jogo seja realmente interessante, né? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Será só um vídeo dessa primeira parte aí do Gears, rodando no Series S. para mim, a qualidade está perfeitamente aceitável, está muito bom. Só numa partezinha lá que eu vi que a resolução desceu muito, mas, cara, pelo preço desse console, cara, se você quer jogar coisas minimamente decentes, né? Os jogos do Game Pass aí tem uma penca de jogos, jogos de retrocompatibilidade que você não jogou. Cara, vale muito a pena ver que você... vale muito mais a pena você ficar quebrando a cabeça com o pecismo aí. Pô, comprando as paradas caveronas sem garantia. Isso eu falo com toda sinceridade minha, né? Porque eu estou mandando você comprar o meu link do canal, não. É porque para quem quer jogar, cara, realmente é uma excelente opção. Tudo bonitinho, controlão de 500 pilha. É pilha, é pilha. Mas, porra, compra o carregador de pilha. Faz que nem eu. Eu só uso no cabo, inclusive o controle do Playstation. A bateria. Eu só uso no cabo. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa gameplay no Series S. E, principalmente, o que vocês acham do Gears 5. Se vocês querem ver uma saga lá na Twitch, sendo seguido por 3 Primes. Tamo junto, galera. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.